Mãe de jovem de 16 anos, que desapareceu em Copacabana, fala sobre reencontro com a filha. Enchi de beijo. Sabrina Cartacho sumiu na terça-feira, 26, após deixar um bilhete dizendo que tinha ido caminhar e já voltava. Assista agora em Últimas Notícias. Mariana Cartacho, mãe da jovem Sabrina, de 16 anos, é só sorrisos e gratidão por ter achado a filha, que estava desaparecida desde a terça-feira, 26. A menina deixou um bilhete em casa, em Copacabana, dizendo que iria caminhar, mas sumiu sem fazer qualquer contato com a família. Em conversa com o G1, Mariana contou que a família do namorado da filha, Pedro, foi fundamental para se chegar ao paradeiro de Sabrina. Mariana disse que Sabrina fez contato com o namorado nesta quinta-feira, 28, que a mãe do rapaz desconfiou que fosse ela, foi atrás e localizou Sabrina no Leblon, na zona sul do Rio. Ela ficou muito assustada com a repercussão e pediu ajuda. Ela buscou Pedro hoje, quinta, 28. Foi aí que a mãe dele desconfiou que fosse ela, foi atrás, conseguiu achá-la, e a trouxe para a gente. Foi a mãe dele que a levou para a delegacia. Já estamos em casa, bem, estou situando ela de tudo o que aconteceu, da proporção que tomou, contou Mariana. Perguntada se o reencontro com a filha teve direito a puxão de orelha, ela nega. Abre aspas. Nosso reencontro foi só com beijo. Já cheguei agarrando e enchi de beijo. Ela estava chorando, pedindo de desculpa. Eu não tenho palavras, para agradecer a todo mundo, que me ajudou a encontrá-la. Fecha aspas. Disse Mariana dizendo ainda, que pretende buscar ajuda para retomar a vida. A partir de semana que vem, a gente vai buscar uma equipe, para acompanhar a gente, para dar um suporte emocional para voltar à rotina, e a gente ficar bem, disse. No fim da tarde desta quinta-feira, 28, a jovem Sabrina Cartacho, de 16 anos, que estava sumida desde a última terça-feira, 26, foi localizada. A informação foi confirmada ao Jornal Extra, pelo padrasto de Sabrina, Roberto Salviano, que disse que o local onde a menina estava, foi indicado pelo Conselho Tutelar, que acionou a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA. Estamos aliviados, disse. O G1 falou com a delegada Ellen Souto, responsável pela especializada, que confirmou as investigações e disse que mãe e filha foram levadas para a DDPA para prestar depoimento. A jovem de 16 anos havia deixado um bilhete com apenas uma frase. Fui caminhar, já volto. No mesmo dia, os parentes da jovem procuraram a polícia. Inicialmente registrado na 12ª DP, Copacabana, o caso acabou transferido para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA. Os pais de Sabrina tiveram acesso ao circuito de vigilância do prédio onde vivem. Nas imagens, é possível ver a jovem deixando o imóvel às 7 horas e 50 minutos de terça-feira. Ela carregava uma mochila que, mais tarde, foi encontrada vazia na casa do avô, em Realengo, zona oeste da cidade. Segundo Mariana, o avô não estava em casa. No início da tarde desta quinta-feira, 28, a mãe de Sabrina disse ao G1 ter recebido novas informações sobre o caso. Segundo ela, um motorista de aplicativo, entrou em contato dizendo ter levado, uma menina muito parecida com Sabrina de Copacabana até Realengo. Segundo ela, o motorista afirmou que a corrida foi pedida por um rapaz chamado Pedro, o mesmo nome do namorado de Sabrina. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.